Esta é uma fotografia em noite de festa. Festa entre amigos. Uma festa temática. Uma festa de aniversário de doutora Thelma. Os convidados só entravam fantasiados de acordo com o tema. A melhor coisa sobre uma fotografia é que ela não muda mesmo quando as pessoas mudam. A fotografia é uma das poucas coisas que tem poder sobre o tempo. Ela o paralisa.